Hoje, 16 de junho, é o dia da criança africana e eu dei uma pesquisada rápida no Google sobre fotos mesmo de crianças africanas e apareceu esse tipo de imagem de crianças africanas. As crianças africanas precisam ser enxergadas também do outro jeito. É desse jeito que eu gosto e preciso e quero que todas as pessoas enxerguem as crianças africanas. Crianças felizes e muito inteligentes. Crianças lindas e sonhadoras. Crianças que representem a nossa cultura e também representem os nossos ancestrais. Esse aqui é o verdadeiro rosto de uma criança africana. Crianças africanas precisam e necessitam de mais cuidado e também de melhorar a sua imagem. O mundo precisa melhorar a imagem de uma criança africana. Criança africana não é só choro, não é só desespero, não é só fome, não é só miséria, não é só desnutrição, não é só analfabetismo e muitas outras coisas também. Crianças africanas também são sinônimos de inteligência e também de sonho. Eu já fui criança e sou um eterno sonhador. Então o mundo também precisa enxergar desse jeito o outro lado das crianças africanas. Viva a África, viva a criança africana, viva o Dia Internacional da Criança Africana. Viva a África, viva o Dia Internacional da Criança Abertura, viva o Dia Internacional da Criança Abertura da Criança Africana.